O Juca, eu fiz teste com a Bibi Ferreira uma vez, pra fazer uma peça com ele, que eu namorava o Juca fazia tempo já, pra fazer teatro com ele, né, né, queria muito, queria muito, encontrava ele, eu ia aqui, vamos fazer, vamos fazer, qual é a peça, Juca, qual é a peça, vamos fazer, aí surgiu uma peça, não me lembro o nome qual era, e tinha uma personagem, apareceu a peça pra você, ai, que bom, vai ter o teste com a Bibi, falei, maravilha, vou lá fazer, fui pra cá, a casa da Bibi Ferreira, cheguei na casa dela, já era um teste, ela chegou já, senhorinha bonitinha lá esperando, tá pronta, tá pronta, aí que eu entendi que ela já tava fazendo um teste ali. Já tava te avaliando. É, é, e foi, foi muito legal, ela adorou, depois tomei café com ela, bolachinha, e mostrou a casa dela, que ela tinha uma biblioteca incrível, toda de madeira e tal, passou pro Juca, olha Juca, ele falou, Bianca, ela gostou de você, vamos fazer, vamos fazer, aí no final acabou não dando certo. Poxa. É, acabou não dando, mas cheguei ali. Imagina contracenar com o Juca. Cheguei ali, é, e foi muito gostosa a experiência. Agora ele já não tá mais, né, agora ele já tá só no sítio lá, vida boa. O Juca? Não, veio aqui falar da peça nova dele, o Juca de Oliveira. Tá com a peça? É. Agora? É, tá fazendo sexta, sábado e domingo. É, tá com a peça, gente. É? Cadê o, tá aí o convite? Pega pra gente lá. Nossa, eu não vi isso não. Até fazer uma propaganda de novo aqui, é? E a direção é do filho do Estefan... do... do Fogo Estefanini, é? É o Léo Estefanini. Ah, deixa eu ver. Essa, essa é a, é a da antiga, né, porque ele, ele remontou a peça. Ah, tá. Cadê? Tá aqui, ó, né, ó. A flor... Em 2003. Olha só! Não era, amor, essa aqui é a flor do meu bem-querer, a menina, a filha. Exatamente. Em 2003. Aí parou e voltou agora. Essa aqui mesmo, gente. O que será que tá no seu papel, no papel que seria o seu? Achou. Achou. Aqui, ó. Poxa, Juca, é que eu tô fazendo o Silvio Santos também. É. Tô feliz lá no Silvio Santos, mas senão eu já ia falar com o Juca. Então, essa é a primeira versão, é o que você fez, então, teste. Olha aí, olha, você vê? A gente falando. Ele mais novinho, né? Olha que coincidência da vida, né? Pena que eu não consigo ver agora, que eu tô em cartaz, senão eu ia lá. É, a gente vai ver, né? A gente, vamos combinar aí, né? Sem o Paquito, né? Ele não tem atenção. Na época da Pica, era sonhadora? Pica era sonhadora. Cara, adora esses nomes, né? Você coloca, né? A gente, vamos lá.